...da petroquímica, apesar de concordar que sim, o Brasil tem grandes chances de mostrar um setor que possa desenvolver produtos com outra tecnologia que não seja combustível, mas eu me referia à matriz energética que inclui a parte elétrica e de transporte, onde a gente possa sim ter uma matriz elétrica mais renovável, mais limpa, porque hoje o Brasil se apresenta em fóruns internacionais para apresentar sua matriz limpa, onde a maior parte dessa matriz é feita em hidrelétricas e a gente não precisa aqui levantar o debate o quanto essas hidrelétricas têm causado impacto na Amazônia, não só ambiental, como também social. Então, assim, matriz limpa, matriz limpa é de novas, renováveis, eólicas, solar e biomassa. Era essa dependência do petróleo que me referia na hora inicial. E quando eu comentei do bilhete premiado, na verdade, não é um bilhão que a gente vai investir no pré-sal. São 670 bilhões de reais e um trilhão de reais que a gente vai investir até 2020 para conseguir tirar esse pré-sal de baixo da terra. E tem um estudo do Instituto de Energia Elétrica da USP que mostra que o Brasil, na verdade, com o que a gente já tem de poço perfurado, ele já é algo suficiente em combustível fóssil. Ou seja, o pré-sal que a gente vem explorar nos próximos anos, ele é isso, já está sendo declarado pelo atual governo, é para exportação. Por isso, o meu discurso inicial foi no sentido de que se realmente a gente precisa desse pré-sal, uma vez que ele vai estar sendo feito para vender para os Estados Unidos e China, inclusive já fizeram acordos com a presidente para comprar esse nosso petróleo. Então, será que esses 670 bilhões não deveriam ser melhor utilizados em uma economia de transição que buscasse de forma mais democrática investir nessas energias novas e renováveis? E aí teve alguém que, nas perguntas que levantou a questão da falta de energia em áreas mais carentes, sem dúvida nenhuma. E aí eu me conto fora agora. A gente tem sim formas de descentralizar a geração de energia. E para quem está aqui em Porto Alegre esses dias e quiser conhecer o acampamento solar do Grupice em Nova Santa Rica, que é uma cidade aqui do lado, que é 20 minutos de carro, vocês vão ver o trabalho que foi organizado por essas pessoas que estão aqui na plateia com a Corizenta Laranja, da geração solar, que são voluntários do Grupice, e que construíram ali nesse acampamento solar, formas de você gerar energia em pequena escala, e sim, para cozinhar, para você aquecer água do banho, para diversas formas de utilização. Então, a partir do momento que a gente consiga aprovar uma lei junto ao Congresso, ou seja, a falta de vontade política sem dúvida nenhuma, para fazer a geração de energia em pequena escala, essas regiões mais carentes poderão ter acesso à energia limpa e renovável. Então, um dos objetivos da atuação do Grupice aqui no Fórum, e é esse o objetivo que a gente pretende trilhar para a Rio Mais 20 a partir de agora, é mostrar que a gente tem sim formas de gerar energia limpa e renovável, e que, na verdade, o que está faltando é um arcabouço legal, político e legal, para que a gente tenha subsídios, inclusive, para essas fontes de energia. Porque hoje, sem dúvida nenhuma, é muito caro você ter uma placa solar na sua casa, você ter uma mini usina eólica, mas se a gente tivesse o mesmo subsídio que é dado aos combustíveis fósseis para as energias limpas, sem dúvida nenhuma, baratearia o preço ao consumidor, e as pessoas poderiam gerar a sua própria energia na sua casa, inclusive, devolver essa energia à rede. A gente tem esse tipo de placas no Instituto do Grupice em São Paulo, e, inclusive, já aproveito para fazer a provocação ao Secretário Municipal de Santos, e a gente não pode começar a criar e instalar esse tipo de placa solar em monumentos na cidade, em prédios públicos, para que as cidades comecem a dar exemplos de como a gente faz a sustentabilidade virar uma prática, e não apenas o discurso, como a gente vê nas escolas internacionais. Então, tem-se em forma da gente democratizar o uso da energia? Tem. A gente precisa descentralizar. E, para isso, a gente precisa ter um arcabouço legal e político para a gente poder diversificar. Eu acho que, em nenhum momento aqui na mesa, a gente falou a respeito da não exploração do petróleo. O que a gente falou aqui é da necessidade de a gente migrar para uma nova forma de desenvolvimento. E essa necessidade de migrar, essa transição, ela não precisa começar no futuro, ela tem que começar agora, porque a gente já está sentindo agora os impactos do aquecimento global, a gente já está sentindo agora os impactos do apagão e da falta de energia. A população está agora crescendo. Então, a gente não tem mais tempo para discutir se é a hora ou não é a hora de fazer essa transição. A hora já passou. E a outra, o último ponto que eu queria acrescentar, na verdade, são dois. É a respeito da questão de vazamento, que eu fui bastante enfática na minha fala. Primeiro, não existe impacto ao qual a natureza não consiga se adaptar. Uma prova disso é que aqui estamos até hoje. A gente é capaz, seres humanos, seres vivos, a natureza é capaz de adaptar mais nas diversas situações. Nem por isso ela está aí para aguentar qualquer tipo de vazamento de petróleo. A situação que ocorreu no grupo do México e a absorção de alguns micro-organismos e algumas alvas que puderam absorver essa quantidade de toxicidade, na verdade, não é que isso diminui o impacto. O Fabio está aqui, vai concordar comigo. Na verdade, a cada micro-organismo, a cada alva ser plantitônico, que inclusive a gente não consegue ver, que absorve essa toxicidade, isso entra para dentro da cadeia do Metamarinha. E, em última instância, vem para a gente, porque se o micro-nano-plâncton está absorvendo a toxicidade do petróleo e, aparentemente, na nossa visibilidade de óleo nu, ele está sendo absorvido, esse micro-nano-plâncton vai ser absorvido por um peixe menor, por exemplo, uma sardinha, que vai ser comido por um peixe maior e um outro maior, e que vai acabar no mercado de peixe, que é aquele peixe que você vai comer e vai colocar na sua mesa. Então, não existe milagre para contenção e limpeza de vazamento de petróleo. Ainda não inventaram. Não tem dispersante, corecite, não existe. Ele é um vazamento, é um estresse de risco, como o próprio diretor confirmar. Então, não existe milagre com essas histórias das algas, que não é para absorver a toxicidade do outro mês. E o último ponto para encerrar, sem dúvida nenhuma, eu acredito que a Petrobras tem, sim, entre as empresas de petróleo, ela é uma das maiores do mundo, então, minimamente, ela precisa ter um plano de contingência. Ainda bem que não, é mínimo. Afinal, para ela explorar petróleo em negócios brasileiros, ela precisa apresentar esse plano de contingência ao Ibama para conseguir obter a licença. Não só a Petrobras, como as demais empresas petrolíferas que operam aqui no Brasil. A questão é que hoje a gente tem uma falta de controle de comando e de controle no goleiro brasileiro. Então, o que aconteceu com a China foi um absurdo, porque a gente passou mais de 10 dias sem receber uma informação que tivesse algum fundo de verdade. Todo o plano protocolar que tinha sido colocado no Ibama, ele não passava de um corte e cola de planos passados. Então, a empresa não tinha estrutura para estar operando com 18 barcos e, caso tivesse o tratamento. Os funcionários da porta da plataforma não tinham tido treinamento para participar de um plano de convenção. Então, assim, eu acho que o que falta é que eu participo do governo brasileiro de estar explorando uma ação de comando e compra e de fiscalização na hora de obter e de liberar para as suas empresas operarem aqui no Brasil. E a empresa geral, não é a Petrobras, não é a Petrobras, é a Shell, não é a Shell. É qualquer empresa que venha operar em áreas que a soberania brasileira. Porque o mar, ele é também da União, ele é também da sociedade civil. Então, eu acho que o mínimo que o governo faz é ter, sim, um esquema de comando, controle e fiscalização para ver se as empresas que operam no Brasil têm condições de operar, têm condições de conter esse vazamento e têm condições de dar um apoio ao trabalhador da plataforma. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.